Portuga React Sem dúvida Eu não vi o jogo Queria reagir hoje Não é? Acabei por ver o Grêmio O Grêmio ganhou 5-1 Para quem diz que o Soares ia se aposentar Para continuar a marcar golos Também para quem não viu O Babel já disse que vai sair em 2024 Vai dar uma pausa na carreira Caso não sejam despedidos antes Não deve ser Provavelmente não vai ser Mas pronto Aproveitem quando podem E bem-vindos ao Luís Castrismo Vamos ao vídeo A casa do Palmeiras O Allianz Parque encravado aqui na zona oeste São Paulo O Allianz Parque encravado aqui na zona oeste Isto é um campo de futebol No topo do prédio É capaz de ser Quase de certeza Mas uma zona lindíssima E o estádio lindíssimo também Vamos lá O que é que deu? Começa no Allianz Parque Aí Luís Castrismo fez um domínio Mostrou categoria O técnico português Porque é exemplo do Abel Ferreira Foi lateral direito Então o Abel não estava olhando Sim, sim Ambos foram atrás direitos O Abel jogou no Braga No Guimarães Na Fiel Que foi onde ele se revelou No Sporting Pronto E o Luís Castro Se não me engano Foi no Nacional da Madeira Se não me engano mesmo Não tenho certeza Já agora O Nacional da Madeira Foi o time onde jogou O Cristiano Ronaldo Antes de ir para o Sporting Em criança Antes de ir para Lisboa Com 11 anos E também foi o time Que Descobriu o Tiquinho Soares Pronto Foi o Nacional da Madeira Que descobriu o Tiquinho Depois o Tiquinho Acabou por ir para a vitória de Guimarães E depois para o Porto Esperamos lá Lá vai ele Já passou né Normal Não deu Pois Não sei Não consegui veria mais Já é falta Que ele apita Mas agora está marcando a falta Que favorece o Botafogo E aí já está a reclamar Pois É um bocado de falta Mas pronto Pintou o amarelo Para o preparador físico do Palmeiras Porque estava fora da área técnica No momento da falta Isso é um parruiço Sai 20 centímetros E logo leva o amarelo Uma estupidez do Tiquinho Soares Daronco Diz que viu o que aconteceu Que teve uma resvalada na mão Mas que está tudo normal Foi normal Se Gustavo Gomes dentro da área É um perigo Perigo é este homem Ah e aqui o Rony saltou Antes Se ele tivesse saltado Um pouco depois Era o nosso primeiro gol Chico Quase Quase que era Ah está fora Que bola do Rafael Veiga Meus amigos Olha isso É impedido Como vocês dizem O Rony está ali Naquele limite Que teria a intervenção do VAR Caso o gol acontecesse O homem dessas cobranças de falta Gustavo Gomes Ele é quase infalível Ele ganha as bolas todas Impressionante Impressionante Lá vai ele Tivemos a uma besta O Zé Rafael Júnior foi para o chão Darunco para o jogo E vai marcar A falta do Zé Rafael Em cima do Júnior Santos Aí vem cobrança do Hugo A bola pelo alto do Botafogo Subiu Gustavo Gomes Zé Rafael cortou mal Ficou no Tiquinho Limpou Levou para a esquerda Bateu GOOOOOOOL Pronto Isto quando Quando um avançado O centroavante Está nesta fase Olha aqui Passa por toda a gente E O que nós costumamos dizer É que quando O avançado O centroavante Está em Em estado de graça Qualquer uma entra E aqui Viu-se Viu-se completamente Olha aí lá Eu adoro as musiquinhas Quando há gol Tiquinho Suárez Racinha Ok Não sei Mas o Tiquinho Ai Jesus O Tiquinho Está 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 numa fase Mas sim Ele era bom em Portugal Não era Extraordinário Mas era bom O Gustavo Domes Ok Já agora Este golo Vai ser fora de jogo Porque eu sei Que o jogo ficou 1-0 Mas digam-me só uma coisa Porque é que o Gustavo Domes Taca 156 Camisão A 156 Basicamente um perigo Este homem Mas Ok Eu aqui não consigo ver Se está muito impedido Se não Preciso de eu ter imagem Ah está a perna ali O impedimento Apareceu inclusive na tela O escritinho ali impedido Acusando o impedimento Só sei uma coisa Eu não Eu se fosse chegado Eu não metia Cuidaram que faço à vontade Dois de mim E eles estão a pedir penalti ali E eles estão a pedir penalti ali E ele estava a discussão aqui do Abel Porque ele estava dizendo Que o gol estava parado E por isso tinha sido a falta Tinha sido o pênalti E aí o Bandeira acabou de avisá-lo Que foi impedimento E aí agora ele está levando o amarelo Pela reclamação E ainda assim também não sei se é penalti E o Abel leva o amarelo Que é tradição já No que falou brasileiro E Anderson Daronco Fim de papo no primeiro tempo Tudo pronto Autoriza Anderson Daronco Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo No Allianz Parque em São Paulo Danilo trabalha com o Vitor Sá Vitor Sá Arthur foi Tentou ganhar a jogada Mas acabou ajeitando Isto agora o Botafogo vai jogar no contra-ataque Tentou o drible Está na linha de fundo Cruzamento Bola para não sei onde Sobre o gol Não foi ao lado Também está ao lado O passo O Segovinha é afeito Podias ter feito 2 a 0 Pois é que eu estava a dizer Oh e está ali o Luís Castro já a dizer Faz a jogada para ali Também era óbvio Mas sim Segovinha Estas bolas são tão traiçoeiras Quando ela bate no chão À frente do guarda-redes Isto é um perigo Oh Portanto o PR Desse burro todo Ok lá vai o Segovinha Um gajo é abusado Oh Ganda passe O que é que vais fazer Ok Também não tinhas apoio nenhum Pois Mas eles O Botafogo foi sendo perigoso No contra Ui Cuesta não podes fazer isso Não é Um jogo muito tático em São Paulo Os dois treinadores portugueses Conhecidos Desde que o Abel era criança E acompanhar o Castro Olha o Luan Levantamento Uff Penalti É penalti sim senhor E o Veiga Isso nem parece teu Nem parece teu Assim é dar o Aspeto à criança Não é Vocês dizem Eu não sei como é que vocês Como é que é esse provérbio Mas é É parecido Mas pronto Está visto Parabéns ao Botafogo Eu como vocês sabem Eu gosto que os treinadores portugueses ganham Já agora Gostava que o Botafogo fosse campeão Ainda falta muito campeonato Estes 8 pontos Não é nada no campeonato brasileiro Mas eles têm estado muito bem Gostava que o Botafogo fosse campeão Só para ser diferente Podem ser sempre os mesmos O Romero agora teve duas derrotas seguidas É complicado Mas não podem ganhar sempre Não é Ainda mais num campeonato tão forte Como é o brasileiro E pronto É assim Bem-vindo ao Luís Castrismo Por isso meus amigos Grande abraço E até à próxima Tchau